Boa noite, tio Chico, tudo bem? Oi, Claudemir. Aqui é o Claudemir, de São Paulo, de Adema, pra ser mais preciso. Beijo, lindão. Então, tio Chico, eu queria uma análise sua, mais uma análise, né, sobre o nosso cenário atual. Eu sei que você sempre rebate numa tecla pra gente em relação à moto usada, pra gente fugir de moto usada, sempre priorizar comprar moto nova, só que, cara, é o seguinte, pra mim que moro em São Paulo e acredito que pra todo mundo que mora em uma cidade grande, ter um veículo zero hoje tá complicado, cara. Primeiro é o preço que a gente paga, pra uma moto aí de 150, 160 cilindradas, que tá aí beirando a 20 mil ou acima de 20 mil, certo? Aí vem o seguro, aqui vem mais uma paulada, cara. A gente paga um absurdo de seguro, absurdo mesmo. Sem contar também a segurança da gente que tá, cara, tá complicado ter moto nova em cidade grande. Então, assim, visando todo esse cenário que a gente tem, questão de segurança, de preços abusivos, você acha que talvez o mercado de moto semi-nova não deva ser olhado com um pouquinho mais de carinho hoje em dia? Será que talvez não seja um mercado que a gente esteja, de acordo com o que a gente vive hoje no nosso país, será que não é um mercado que a gente deve explorar um pouquinho melhor? Porque, assim, ó, eu tava com... Eu tava pra comprar uma moto nova e tava cogitando muito comprar uma Honda ADV 150. Me apaixonei pela moto, andei, gostei muito, cara, o visual. A moto, meu, faz quase 50 km por litro, super econômica. Meu, adorei a moto. Porém, seguro, muito alto, moto muito visada aqui em São Paulo, complicado de ter. O que que eu fiz? Comprei uma CG 125 2008, moto usada, 90 mil quilômetros soldados. E, meu, gastei pouco pra deixar a moto legal. E, cara, eu uso a moto todos os dias pra ir pro meu trabalho. Em horários vagos eu faço entrega com ela e a moto me dá zero dor de cabeça. Zero dor de cabeça. Por enquanto. Há uns bons anos atrás seria muito complicado achar peça pra esse tipo de moto, pra moto mais antiga. Só que, assim, hoje a internet tem tudo. Tudo que eu preciso dela, ou que talvez eu sei que eu vou precisar mais pra frente que eu pesquiso, sempre tem pra vender, sempre num preço acessível. Então, é isso. Será que hoje, de acordo com o que a gente vive hoje, não seria o momento de explorar melhor o mercado de seminovos? Talvez será também que, explorando esse mercado de seminovos, não faria com que as montadoras acordassem e reajustassem seus preços, suas taxas. E é isso, tio Chico. Desculpa aí o áudio longo. Beijão e boa noite pra você. Claudemir, um beijo pra você. Muito obrigado pela sua pergunta. Importante. Um beijo a todo mundo aí de Adema. Um beijo pro pessoal de São Paulo. Deixa eu aproveitar essa sua pergunta pra poder esclarecer algumas coisas que vocês, inclusive você também, Claudemir, tem um pensamento completamente equivocado do que eu falo. E eu sou transparente nisso, mas é uma interpretação equivocada da maioria das pessoas que acha que eu sou contra motos usadas. e eu não sou, eu me comunico bem, eu falo sem problema, eu me comunico bem, eu deixo tudo muito claro, mas a interpretação de vocês é equivocada. Primeiro que eu quero concordar com o seu ponto, acho sim que a gente precisa olhar pras motos usadas ou seminovas, mas é usada mesmo. Mas deixa eu só aproveitar essa sua excelente pergunta e comentário e análise, você fez um misto de pergunta com análise, que eu concordo, mas eu preciso deixar claro e aproveitar esse seu comentário pra poder deixar mais claro ainda pras pessoas que acham que eu sou contra motos usadas. Negativo. Eu sempre deixei claro, e a interpretação é equivocada, de vocês. Porque eu sempre deixei muito claro que eu sou contra moto velha. A sua moto, Claudio Emi, é velha. É uma moto velha. O que é moto velha acima dos 10 anos? Por quê? Eu tenho carro velho. Eu tenho moto velha e já tive muita moto velha. Então eu falo com experiência. E experiência real. Eu já tive muito problema com moto velha. E a primeira moto zero que eu tive foi agora, tem 3 anos. Conquistei com 41 anos. Então eu posso te dizer o quão bom é você ter uma moto nova e você ter o mínimo de gasto. Você fazendo as manutenções preventivas, você sendo o único dono dessa moto, você sabe tudo o que ela precisa, comprando a moto zero. E no dia que cada um puder alcançar, vai entender o que eu tô falando. Eu sei que pro brasileiro é difícil, então muitas pessoas não entendem. Então elas simplesmente abstraem o que eu falo de moto usada e acham que eu não recomendo moto usada. Não. Qual é o meu discurso aqui? Recomendo motos usadas até 5 anos de uso. Por quê? Porque você vai diminuir, minimizar problemas de manutenção corretiva. O que é manutenção corretiva? Quando a moto quebra e você não tá esperando por isso. E aí você tem que levar pro mecânico pra consertar um problema que você não esperava. E o que é bom? É quando você compra até 5 anos, é que você sabe que a moto ainda tá com peças que ainda dá pra rodar, mas que você vai fazer a manutenção preventiva. Já sabendo que, bom, a moto tá com 5 anos de uso, mas ela já tá quase os 30 mil. Então eu sei que eu vou ter que trocar isso, isso, isso e isso. Ainda dá pra rodar, mas eu sei que eu vou ter que trocar com 30 mil. Porque tem lá aqueles períodos bem críticos, que são os 10 e os 30 mil. É crítico pra moto, então você tem que saber isso. Então, com 5 anos de uso, dá pra ter uma previsão da manutenção preventiva. Passou dos 10 anos, a moto colapsa. Ela começa a colapsar. Você comprou uma moto 2008, você talvez não tenha percebido isso ainda, mas você terá problemas. E moto velha, a manutenção corretiva é constante, e a preventiva também. Porque a moto colapsa. A moto começa a colapsar peças que já estão muito velhas na moto, que você nem imagina se foi trocado ou não, ela quebra. E aí no momento que você tá no meio da rua, precisando, a moto quebra. E a manutenção preventiva de uma moto velha é constante. Eu digo porque eu tenho moto velha, cara. Eu sei como é isso. E moto velha, pra manter, é mais caro proporcionalmente do que uma moto zero. Eu não estou tirando isso do meu nariz. Eu tô tirando com experiência. São fatos. Quem tem moto velha sabe do que eu estou falando. Eu tenho uma centena, ou posso até dizer milhares de relatos de pessoas, que eu sempre fiz vídeo moto velha, que é pra exatamente machucar o coração de quem fica chateadinho quando eu cito moto velha. Não é o seu caso, entendeu, Claudemir? E eu sei que tem gente que fica com o coração machucado quando eu falo moto velha. Caralho, eu tenho moto há 20 anos, nunca deu problema. Ótimo. Você é o primeiro dono, pode ser o segundo, mas se você tem aos 20 anos e ainda continua com essa moto, ele atende, então você já sabe tudo o que precisou trocar. Mas quem quer comprar uma moto e vai comprar uma moto velha com 90 mil quilômetros rodados, não sabe qual foi a manutenção dada. Não sabe o que vem pela frente. É uma caixinha de surpresas. Essa moto que você comprou é uma bomba perto de explodir. só que a manutenção é barata, então você vai ter problemas. Vai, cara. Mas ela vai ficar mais barata. Agora vamos imaginar o cara que comprou uma moto de 300, de 500, de mil cilindradas, em 2008. É uma bomba. Porque quando quebrar uma peça mínima, se for mil cilindradas, o cara vai vender o rim. No seu caso, a moto é mais barata, mas vai quebrar. Então qual é o meu ponto aqui? É preservar o consumidor. É dizer assim, mesmo que algumas pessoas distorçam o que eu digo, porque você acaba distorcendo também, achando que eu não quero que as pessoas comprem motos usadas. Tem gente que diz assim, ah, você não entende. Eu já li mensagem assim, você não entende a necessidade do brasileiro porque você nasceu em berço de ouro. O cara é tão trouxa. Não é o Claudemir, tá, gente? O cara é tão trouxa que ele nem sabe da minha história. Eu fui comprar a minha primeira moto zero com 41 anos. 2019. Entendeu? Então eu sei o que é moto velha. Eu sei o que é ter moto velha. Eu sei o que é passar por sufoco, perrengue. Eu sei. E eu sei quanto custa uma moto zero. Eu sei o suor que vale. Então eu posso dizer sim. Trouxa que não percebe o que eu digo. E eu repito, não é o Claudemir. São as pessoas que distorcem. Mas eu quero aproveitar esse seu comentário, Claudemir, para dizer sim, recomendo moto usada. Eu não recomendo moto velha. Eu recomendo moto usada até 5 anos. Por quê? Porque os custos de manutenção serão reduzidos. E aí você tem pelo menos uma oportunidade de deixar essa moto beleza para você ficar mais 5, 10 ou a vida inteira. Dependendo da moto. Porque você vai ter o mínimo de peças se colapsando. Quanto mais velha a moto, mais possibilidade desse conjunto de peças colapsar. E quanto mais velha, você vai perdendo a noção de quanto tempo tem que aquela peça não foi trocada. Será que foi feita a manutenção correta? Então é por isso. Sim, nesse momento de dificuldade de crédito, de falta de dinheiro, de motos caras, motos zero, eu recomendo moto usada. Mas eu recomendo motos usadas com até 5 anos de uso por todos os motivos que eu citei anteriormente. Então, sim, estimula uma moto usada. Mas, tem outro porém. Tem mecânico de confiança? A pessoa tem? Tenho. Então leva a unidade para o mecânico conferir. Verificar tudo. Não tem mecânico de confiança? Não. Compre. Porque você vai correr um risco absurdo de pagar uma moto e se dar mal. E eu tenho também centenas de relatos de pessoas que disseram eu não ouvi o tio Chico, comprei a moto, joguei a moeda para cima, fiz caro coroa, me lasquei. A moto explodiu na minha mão. Então o cara que tem um mecânico de confiança, ele vai levar para o mecânico. O mecânico vai avaliar, vai dizer assim, ó, amiguinho, você vai trocar pneu, vai trocar relação, vai trocar isso, 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 vai dar 2.500 reais. Aí o cara, pô, eu vou pagar 5 mil na moto. Então, irmão, você vai botar mais 2.500 aí, 7.500. Aí pensa assim, pô, eu vou pegar 5 anos mais nova pelos menos 7.500. É isso. Só que as pessoas não fazem conta. Elas simplesmente vêm, mas eu vou pagar 5 mil na moto, tal, pressão. Mas não entende que vai ter que gastar com pneu, com relação, parte elétrica, com mão de obra, com óleo, com filtro, com tudo mais. E acha que isso aí não faz parte do custo da moto. Esse é o problema. E é isso que eu falo aqui. E tem muita gente que pela ansiedade, pela loucura, não ouve. E aí filtra, é isso que acontece, tá? Sabe, filtra. Tipo, é como se eu falasse assim, a moto é barata, e aí esquece que a moto vai dar dor de cabeça, que é o ro-ro, mas a moto é barata. Então ele só ouve, a moto é barata, então ele vai lá e compra. E abstrai, a moto vai dar dor de cabeça, porque vai quebrar. E ele abstrai. Então a maioria das pessoas, é porque eu falo a, o cara entende z. Então, recomendo moto usada? Recomendo, se tiver mecânico de confiança. Se souber a procedência da moto. E se a moto valer a pena pelo custo de aquisição e todas as peças que você vai trocar pra poder deixar operacional. Não recomendo se não tiver mecânico de confiança. E se a moto for muito velha, cara? A tua moto é velha, Claudemir. Talvez você não tenha percebido ainda que ela vai te dar dor de cabeça. Mas num futuro, não muito distante, você vai dizer pra mim, é, Tio, que começou a dar problema. Começou a quebrar. Só que também a percepção sua de barato, porque a moto é barata. Essa moto 125 é uma moto boa, essa que você pegou, e é barata de manter. Show de bola. Mas vai quebrar. Pode ter certeza. Um beijo, Claudemir. Obrigado pela excelente pergunta, tá? Sua pergunta é necessária e excelente. Recomendo moto usada, mas tem que ter mecânico e tem que valer a pena. Custo-benefício, entendeu? Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri